alô pessoal do canal vamos dar início a mais um vídeo da feira do cordeiro é isso aí pessoal deixa o like no meu vídeo se não for inscrito se inscreva e aí como é que eu estou tudo bem espero que sim é isso aí pessoal vamos dar início ao vídeo o pessoal causa o atua de regnet a língua a rosa ela Lindo, lindo. 2 de 500, casal reprodutor. E a Rosela? 2 de 500 também, casal reprodutor. Aí, casal reprodutor. 2 de 500. Linda, linda. Peguei as reivindicações. Dizemos 2 de 500. Grasei. 2 de 500. Muito legal para ter. 5 de 500. 3 de 500. 6 de 500. E isso é terrível. 6 de 100. E aí, pessoal, aí voador e casadeira, aí no precinho, aí, ó. Essa menorzinha aqui, ó. R$ 60,00, no precinho, aí, ó. Tem essa maior aqui, é R$ 80,00, no precinho. R$ 60,00, nessa menorzinha. R$ 80,00, maior. Olha, cruz de ferro aí, ó. Colocar suas ganholas. Olha, pessoal, nunca tinha visto dessa ave, não. Bulk rosa. Vinheta o casal. Vinheta o casal. Vai, cagaderno. Vai, cagado, tá, quão isso. Cagaderno vai. Feliz. Feliz. Que ave lindo aí, ó A CIDADE NO BRASIL 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 aqui quarenta e cinco aí quarenta e cinco ó o pressinho e contato cada vez que ele deu 87 o número de contato aqui a ddd 87 9925 9925 4601 4601 é garante qualquer coisa só entrar em contato com ele aqui não deixa eu te dar uma rola e a rola toque aqui é rocha negão